Finalizando as férias aqui em Israel, ainda vou para um outro hotel, já fiz o check de abandono, como diz meu amigo Sterkoson, acabaram de sair os últimos dois brasileiros aqui, aquela sensação de solidão, pois está com 60 e poucas pessoas, só restou eu aqui no hotel. As minhas malas já estão prontas aqui, quero deixar registrado aqui, as minhas malas já estão todas prontas para viajar. Essa não, essas duas pequenininhas aqui, essa coitinha e essa marronzinha, bom que fosse aquela ali né, mas agora a gente vai sair aqui e vamos para outro hotel e eu vou mostrando tudo o que aconteceu no caminho aí, as experiências novas, eu passei aqui para vocês, quem sabe pode servir para vocês um dia, estamos juntos. Deixando o hotel aqui, um hotel muito bom, diga-se de passagem, recomendo, vou deixar ele na descrição aí o endereço, fica bem aqui, é um local muito bem localizado aqui em Israel, tá? E é isso, eu posso dizer esse hotel aqui nota 10, ok? Vamos deixar ele aqui e vamos seguir caminho em busca de novos horizontes. Vem comigo, vem comigo! Mais uma vez aí, dando adeus, até logo né, um adeus para o nosso amigo aqui, Tiago, a Grausia, está voltando para os Estados Unidos, ela está indo para o Brasil agora né, é, mas viaja essa mulher, essa mulher tem estrada hein, essa tem estrada, isso aí. E nós, humildes, mortais, vamos aqui, procurar um outro caminho para andar aqui, com essa malinha que tu veio? Essa é minha vida, isso aí, acabei de deixar o hotel lá embaixo, acabou a bateria da GoPro, vou ter que fazer com o celular aqui, mas eu queria entrar, lugar bem gostoso, cheio de lojinhas, aqui em volta, é, e também tem um canzinho que passa aqui, que se liga praticamente aqui, toda Jerusalém né, essa parte central de Jerusalém, melhor dizendo. Interessante esse local aqui, você que tem vontade de vir para cá, para Jerusalém, ficar nos hotelzinhos aqui na área central, talvez essa seja uma dica importante para você viu, olha aí, bem agradável o local aqui. Muito turista, muitas pessoas circulando, não é aquele lugar desértico né, aqui em Israel, que tem bastante lugares que não tem nada em volta, aqui tem bastante coisa. Então fica aqui. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, é que a todo momento você vai encontrar construções, reformas aqui em Israel, é, isso, isso é muito importante, porque isso se mostra, mostra a riqueza de um país. E também emprego para a população, né, muitos dependem da construção civil, para levar o montimento, o pãozinho de cada dia para dentro de casa. Então, Israel está todo vapor na construção civil. Olha, uma dica aí, caso você possa vir morar aqui, com certeza é uma das áreas aí que você pode procurar aqui em Israel para trabalhar. Outra dica importante que eu quero dar para vocês, para quem está viajando, para quem é marinheiro de primeira viagem, pretende vir conhecer um país, talvez não seja Israel, mas seja outro país, fora do Brasil. É importante você ter uma internet, procurar saber como é que faz para obter uma internet internacional. Geralmente nos aeroportos tem, tá? Quando eu chegar no aeroporto do Ben Gurion, eu vou tentar mostrar, é, aonde você pode comprar um chip, ok? Você pode comprar um chip internacional, fazer um top-up e assim você fica tranquilo para andar, colocar no Google Maps e não se perder, tá bom? É uma dica aí, que às vezes as pessoas saem do Brasil achando que vai conseguir se virar com Wi-Fi de hotel, com Wi-Fi de restaurante e nem todos os Wi-Fi, aliás, e nem todos os restaurantes aqui tem Wi-Fi. Vamos atravessar aqui, pessoal, tem educação, olha aí, os ônibus são todos articulados, thank you, os ônibus são todos articulados, modernos, novos, enfim, isso mostra aí uma cidade organizada. Só que ironia, acabei de dizer sobre o cheque de abandono, eu tive que voltar para trás no hotel novamente, no flat, e procurar meus cartões, porque geralmente eu guardo nesse bolso, ele estava aberto, e ontem à noite eu saí para comer, eu achei que eu estivesse perdido na rua, mas eu guardei em outro bolso da jaqueta. Na hora do nervoso você não pensa muito, mas uma coisa que você tem que pegar como dica, imediatamente, perdeu o cartão, entra nos aplicativos e congela ele. Uma coisa interessante de se observar é que Jerusalém, ele tem suas divisões, né, os muçulmanos, tem aí os palestinos, por exemplo, Belém já faz parte da palestina, Jericó faz parte da palestina, então é um país muito misto de culturas e religião, né. O que você vai encontrar muito aqui é palestino, o palestino é muito engraçado, ele, de uma certa forma, ele aprendeu a falar português, vocês não estão entendendo isso aí. Você chega nas lojinhas, eles já começam a conversar em português com você, eu conheci um rapaz que me vendeu essa correntinha que eu estou aqui, disse que é prata, é prata alumínio. Mas tá bom, fiz isso para ajudar ele, e eles são muito conversador, viu, e quando você fala que não quer, você fala obrigado, sabe o que eles falam para você? É, não quero obrigado, eu quero dinheiro. O importante quando você vier comprar as coisas aqui em Israel, é você saber negociar, porque às vezes dá um preço e ele joga lá em cima e você vai negociando e você consegue até metade do preço. E não é questão de ser miserável, é questão que é o jeito deles aqui, eles já fazem isso porque sabem que não é só um brasileiro que chora não, viu. Aqui também eles dão aquela choradinha e tem todo aquele macete de venda que você já sabe, hein. Tem que ter, se não tiver, a fábrica fale, é isso daí. Uma coisa que é importante vocês saberem a respeito do dinheiro que se usa aqui, muita gente não sabe. Israel aceita dólar, tá, nem em todos os lugares, mas na sua maioria aceita dólar, então você pode trocar a sua moeda em dólar ou em Shekel, que é a moeda local aqui, ok? Você também pode usar o cartão de crédito, de débito, eu usei muito o cartão de crédito aqui e basicamente todos os lugares que eu fui aceitou, ok? Isso é uma informação muito importante, eu acho, pra você que quer vir conhecer um pouquinho aqui de Jerusalém, Israel, traga aí seu cartão e traga um pouquinho de doleta, hein. Doleta aqui, reina, reina, papai. Marcos, quanto que eu vou gastar em média pra vir aqui pra Israel? Bom, aí depende de cada passagem, aí depende qual localização do mundo você está, enfim, aí é uma coisa muito vaga que fica, mas aqui dentro, eu posso garantir pra vocês que a alimentação ela é mediana, não é tão barata, também não é tão cara. Em média, uma refeição, um kebab, uma refeição básica, assim, um lanche, é na faixa de 10 dólares, tá? Uma coisa muito importante aqui, água, né? Lembrando que nós temos um país que é 63% é deserto. Eles fazem um trabalho de tirar o sal da água, muito, muito bem feito, a água quase não tem gosto de sal. Sim, bem lá no fundinho, em alguns lugares eu senti o gostinho. Mas é importante você fazer um dinheiro pra comprar águas minerais, né? Uma garrafa. Em média, um dólar por água, tá? Então aí você faz a conta quanto você bebe, se você bebe igual um camelo, então traz muito dólar, traz bastante. A informação também é muito vaga. O pessoal aqui é muito simpático. Entra o senhor. Qual é o seu nome? Calet. Calet. Ele é um cara que, assim, que faz um trabalho muito importante porque você olha a rua como é limpa. Olha, quero observar aqui pra vocês, aqui, ó. Olha como a rua não tem sujeira nenhuma. Ele faz um trabalho espetacular e ele viu olhando aqui no mapa e disse assim, eu levo você até a estação de trem. Olha que simpático. Muito simpático. É lógico que eu vou deixar uma caixinha aqui pra ele, né? Um tips aqui. Porque eu sei que não é fácil. Onde é ele do Brasil? Olha, eu tô perguntando onde eu sou do Brasil. São Paulo. São Paulo. Aí ele já falou. Já falou. Neymar, São Paulo. O Neymar, olha lá. Sabe do Neymar. O homem é famoso, hein? Bom, se você quiser ser mais bem tratado, fala que você conhece o Neymar. Ai, levo você até de limousine no aeroporto. Bom, quero abrir um parênteses aqui. Já que nós estamos falando de uma pessoa tão importante que faz a limpeza das ruas e mantém as ruas toda limpinha, né? Quando você está no estado de Israel, você vê as ruas limpas, carros novos. Você vai observar a organização perfeita. Mas infelizmente, quando você vai do lado palestino, não tô aqui criticando, tá? Tipo, as pessoas palestinas. Mas é uma observação que eu fiz e todo mundo do grupo que estava comigo observou. É carro velho, encostado, todo, vamos dizer assim, sucatas na rua de carro velho. Você vai encontrar muito lixo, pneu jogado. Não sei o que dizer o porquê. Aí vocês pensem aí o que vocês quiserem. Melhor não comentar. Eu cheguei aqui agora onde compro os títulos, tá? Eu já vi alguns funcionários aqui da estação. Então se você vier e ficar perdido e não saber como comprar, você pode comprar no guichê lá no fundo. Ou você pode pedir para os funcionários aqui atrás de mim. Tem as machines que você compra os bilhetes. E depois nós vamos entrar aqui nessas catracas, tá? Mas é muito organizado. O preço da passagem. R$16,50. Estaria aí em faixa de R$3,00, por aí, viu? Não é caro. Então R$16,50 shekel é um preço muito bom para você andar 37 minutos de trem, ok? Olha aí, estação de trem linda, linda aqui em Jerusalém. Quando eu disse para vocês que é muito moderna a cidade, né? Lembrando que Israel veio ser estado em 1948, tá? Lembrando também que, só para rodapé de informação, o brasileiro Oswaldo Aranha, que assinou aí para que o Estado de Israel fosse reconhecido. Muito importante, muito importante você ter nas suas mãos é o Power Bank. Isso aqui vai salvar sua vida inúmeras vezes aqui em Israel. Até porque os pontos de carregar celular, esse trem, pelo menos esse aqui eu não estou vendo, que não tem. E lá no aeroporto do Benignão, também observei que os pontos são muito poucos pontos que tem esses pontos de recarregar celular. Bem pessoal, mais uma informação importante que você que vai vir viajar para fora, a respeito do SIM card, né? Então eu vim aqui no guichê, dar uma olhada nos preços. E aqui no Ben Gurion, ok? Israel, tem assim, uma loja específica aqui para você comprar o SIM card. Então, se você vier para cá sem internet, aqui você vai encontrar. Vou deixar os preços para vocês. Esses são os planos, tá? Vou deixar aqui para vocês verem. Os valores estão na frente aí, ó. Por exemplo, oito dias ilimitado, 205 shekel. Ou aí você tem que colocar aí na calculadora e fazer aí para ver o valor que você vai gastar em dólar ou em reais. E aqui estão os países que eles fornecem ligações ilimitadas. Vamos ver se o Brasil está aqui. Está aqui. Brasilzão, ok? Informação importante para vocês aí. Pretende viajar, ok? Valeu. E é isso pessoal. Vou finalizando a matéria por aqui. No mesmo lugar que eu fiz o primeiro vídeo quando eu cheguei aqui em Israel. Foram 14 dias muito intensos. Com altos e baixos. Mas eu posso dizer para vocês que o saldo é positivo. Eu saio daqui já com saudade desse país. Um lugar receptivo. Muito bonito. E que vale a pena vocês conhecerem. Convido vocês a conhecer Israel. Um abraço a todos e fiquem aí com essa linda bandeira. Dessa pátria tão amada. Show de bola.